Valeu pessoal! Copa Aliança Sub-13, Garra 8x0 no Meninos de Fé. Nós estamos aqui com o Gotinha, que é o capitão do Garra. Como você avalia essa vitória? Afinal, a gente tem que agradecer a Deus e aos nossos pais que puderam trazer a gente. E feliz com a vitória e pelas assistências que eu dei para o meu jogador e para o meu time. Dá mesmo para ser campeão? Sim, agora tem que continuar trabalhando e focar no próximo jogo. Beleza então! Reinaldo Barros Torres para a TV Tribuna do Nordeste.